Se você deseja desenvolver a parte posterior dos deltóides e corrigir a sua postura também, não deixe este exercício de fora da sua rotina de treino de ombros. É o crucifixo inverso que pode ser feito com polias ou com halteres, como eu estou fazendo aqui. E se você tem dificuldade de manter o tronco na posição horizontal, você pode fazer ele com um banco inclinado na posição 45 graus. E aí você vai conseguir manter o seu tronco corretamente posicionado. Beleza? Aquele abraço, me segue no canal, curta, comente e marque seus amigos. Beleza?